Se você tem no seu WhatsApp uma conversa secreta, pai, com informações de fotos sensuais, senhas e links e você não quer que ninguém veja, provavelmente um ladrão roube o seu celular e ele vai ter acesso a essas fotos da sua namorada suas senhas de e-mail, Facebook, Instagram, que você deixa salvo em algum lugar pra você ter um atalho mais rápido pra você estar acessando, como eu mesmo aqui coloco alguns links ou se você quer colocar um número pra você ligar e não quer que ninguém saiba, você pode estar tendo essa conversa no caso, pessoal, eu criei um grupo no WhatsApp chamado Teste neste grupo, onde só eu sou o participante, que eu removi a minha mulher que pra você criar um grupo tem que ter duas pessoas, você cria e depois remove e dentro desse grupo você vai estar colocando as suas informações, como eu acabei de falar pronto, mas para que as pessoas não tenham acesso a esse grupo, pessoal, a esta conversa você tem que estar instalando esse aplicativo chamado Chat Lock for WhatsApp DPC vai lhe ensinar facilmente como é que você faz, como você ocultar ele, como fazer as configurações trocar de senha e coisas mais, valeu? Primeiramente, depois de instalado o aplicativo, vai aparecer na parte inferior o nome escrito Start você vai estar clicando em Start, você vai estar clicando em Start, pessoal aparece aquelas propagandas chatas, porém, aparece deste tipo aqui que você vai estar configurando assim, ó, Next, 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 Next nunca acaba essa poxa e Finish, valeu? Isso aqui é a besteira, clicou em Start novamente é essa opção que aparece normalmente você vai estar ativando aqui, ó, ativar acessibilidade clica nesse botãozinho aqui e ele mesmo vai te mostrar, ó, para ativar você vai estar clicando em Chat Lock for WhatsApp clica nesse negócio azul rola um pouco para baixo e aqui ele vai estar o nome, ó, Chat Lock for WhatsApp desativado você vai clicar e apertar aqui em ativar dá um ok vai voltar, pessoal e agora DPC, essa banana ficou ali embaixo também outra coisa clica, pai dá permissão somente isso que você vai fazer depois de você clicado você vai clicar novamente em Start e ele vai te pedir a senha que senha é essa, DPC? essa senha, pessoal é para que você quando for entrar no aplicativo vai ter que ter senha por exemplo, o ladrão vai querer entrar no seu aplicativo não vai conseguir porque ele não tem senha o ladrão vai entrar no seu WhatsApp na conversa que você colocou o cadeadinho não vai conseguir porque vai ter que pedir a senha então grave sua senha de 4 dígitos eu vou colocar a senha 1234 que é básica confirmar minha senha e ok, pessoal aqui na interface do aplicativo está dizendo no contact ele está pedindo para que eu clique em mais para eu estar adicionando um contato do WhatsApp você clica aqui ele vai abrir o WhatsApp e eu vou clicar no contato teste pronto, pessoal coloquei o contato teste você vai ver que no meu aplicativo aqui na parte de cima está escrito teste quer colocar mais pessoas? vamos lá eu vou colocar aqui, ó Ronaldo pronto temos duas pessoas aqui no meu aplicativo que quando alguém for entrar no meu WhatsApp e quiser acessar a conversa de teste e de Ronaldo vai estar bloqueado ah, e se eu cansar, DPC deixa o Ronaldo agora livre você simplesmente entra no seu aplicativo e clica na lixeira aqui que vai estar removendo não é o contato Ronaldo você vai estar removendo a senha para você ter a conversa com o Ronaldo valeu? ah, DPC e se eu quiser mudar a senha antes de eu mostrar o aplicativo, pessoal vamos aqui logo para essa parte se eu quiser mudar a senha você vai clicar aqui nessa engrenagem de configurações change passe hoje aqui você vai estar colocando a sua senha padrão que foi a que você colocou 1, 2, 3, 4 agora ele vai pedir a nova senha você vai estar mudando eu vou mudar eu vou botar 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 pronto mudei a senha está tudo ok aperta em voltar valeu? agora vamos aqui olhar o WhatsApp, pessoal para ver se está funcionando clico em um WhatsApp vou clicar na conversa de amor ela vai abrir normalmente o ladrão ou só sou curioso uma pessoa curiosa que pegou o celular vai ter o acesso, né? mas quando ele quiser conversar com o teste ele vai clicar e vai se dar mal pois vai pedir a senha eu vou botar a senha 1, 2, 3, 4 e vocês vão ver que não pegou então vamos para a senha que eu coloquei nova 1, 2, 3, 4 apertei 0, 4 vezes e aí agora tem uma conversa voltando aqui, pessoal vou para a parte de Pronet que é a internet que eu uso aqui a conversa está ok vou voltar vou clicar em Ronaldo que também estava colocado com senha quando a pessoa clicar em Ronaldo não vai ter acesso somente com a senha beleza? agora DPC o que é que você vai fazer um pulo do gato para você que ficou até o final eu vou estar mostrando a vocês que você coloca esse aplicativo oculto para que, pessoal? para que o ladrão ou a pessoa não fique ligada que você tem esse aplicativo instalado como é que você vai estar fazendo? eu, no meu caso eu posso estar simplesmente clicando na tela do meu celular que ele vai segurando a tela do meu celular ele vai mostrar essa opção que é configuração da tela inicial quando eu chegar na configuração da tela inicial eu rolo um pouco para baixo e coloco aqui ocultar aplicativos dou um clique no aplicativo chat que eu vou procurar onde ele está cliquei nele você viu que está marcado e agora eu venho aqui em aplicar pronto, pessoal cliquei em aplicar o meu aplicativo já sumiu da tela ninguém vai saber qual aplicativo eu estou usando e aí o que é que vai acontecer se você quiser fazer de outra forma não achar desse jeito DPC como é que você faz? você vai entrar em configurações do seu celular na parte visor que está a tela inicial você vai clicar em visor e aqui a parte aqui abaixo pessoal está aqui tela inicial em tela inicial você vai estar clicando aqui em ocultar aplicativos e vai estar ocultando normalmente valeu? se curtiu o vídeo aí galera deixa aquele like comenta e se inscreve no canal